O que de fato é Machine Learning? É o que nós vamos ver agora, aqui no canal Sandeco. Vamos nessa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você onde você estiver agora assistindo mais um vídeo do canal Sandeco. O meu nome é Sanderson Macedo, eu sou professor e pesquisador na área de Inteligência Artificial e Data Science. Quando eu vejo o pessoal falando sobre Machine Learning, vejo que a galera explica que Machine Learning é uma sub-área da Inteligência Artificial, e que Machine Learning nasceu da mistura de computação, probabilidade e estatística, e classifica o Machine Learning como aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Tá bom, tudo isso tá certo, mas a conclusão mais impactante que eu vi sobre Machine Learning foi dada por François Collet, François Tcholet, sei lá o nome do cara é francês, mano. Que disse que Machine Learning é um novo paradigma de programação. Aí eu fiquei tipo assim... Putz, cara, que doido, meu irmão! É o seguinte, na programação clássica, na Inteligência Artificial por Programação Simbólica, um programador versátil desenvolve regras de programação que processam dados para produzir respostas úteis ao usuário. Aí ele faz uma série de while, ifs, for, para processar os dados e retornar respostas ao usuário. Já em Machine Learning, existe uma certa inversão nas coisas. A máquina aprende mesmo dados de entrada da programação clássica, só que ao invés de passar regra de programação, como na programação clássica, passa-se são as respostas esperadas. Aí você pode perguntar, se eu passo as respostas, o que nós temos como saída? Já que na programação clássica se passavam os dados mais as regras, em Machine Learning se passa os dados mais as respostas. E sabe o que sai como saída? As regras! Então essas regras podem ser aplicadas a novos dados para produzir respostas originais. E é isso que é Machine Learning. Um sistema de aprendizagem de máquina é treinado ao invés de ser programado explicitamente. É apresentado muitos exemplos relevantes de uma determinada tarefa, como por exemplo a do Pneumocad. Eu passei para o sistema diversas imagens contendo pneumonia e não pneumonia, e falei para o sistema quais imagens tinham pneumonia e quais imagens não tinham. Aí no fim, o sistema aprendeu o que é pneumonia. E quando eu envio uma nova imagem ao sistema, ele tem condições de dizer, se a imagem, essa imagem nova, tem pneumonia ou não? E tem um detalhe, se eu passar mais e mais imagens para o sistema, ele ficará cada vez melhor nessa tarefa. E essa é a definição formal de Mitchell, né? Um programa de computador aprende pela experiência E. As experiências aqui nesse caso são as imagens de radiografia que eu passei para o Pneumocad. Com respeito a algum tipo de tarefa T, a tarefa aqui é dizer se a radiografia tem pneumonia ou não. Se sua performance P nas tarefas em T, performance é a porcentagem de acerto do Pneumocad. Ou seja, as porcentagens de acerto em diagnosticar uma nova radiografia. Na forma medida por P, melhoram com a experiência E. E é exatamente o que eu falei. Se eu passar mais e mais imagens para o Pneumocad, ele aprende cada vez mais. Aí Mitchell pegou e fez uma definição mais tranquila do que ele mesmo diz. Que é o seguinte, a aprendizagem de máquina está preocupada com a questão de como construir programas de computador que melhoram automaticamente com mais e mais experiências. Então é isso. Machine Learning tem a tarefa de criar regras que antes eram realizadas só por programadores versáteis. E essas regras permitem a total automatização de determinada tarefa. Como por exemplo, automatizar tarefas de como marcar suas fotos das férias. Ou prever o quanto que você vai vender no semestre que vem na sua loja. Ou saber qual será a temperatura de amanhã. Ou por exemplo, prever se o e-mail é spam ou não. Dizem até que o cúmulo da solidão é nem receber spam. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço pra você e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus